Então, gente, bora começar tirando a dúvida de vocês sobre essa porta, que muita gente me pergunta qual é a cor, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, e essa cor aí é a bala de morango da Souvenir, é uma tinta à base de água, e aí eu pintei tanto a porta como uma das portas do mini buffet com essa mesma cor, combinando. E aí, do lado da porta, eu criei um mini hall de entrada, coloquei uma sapateira aí, e aí muita gente me pergunta também de onde é essa sapateira, essa sapateira foi um pessoal daqui de onde eu moro, infelizmente eles não enviam para outros lugares do país, então só aqui quem é de Natal e Parnamirim consegue comprar com eles, porque eles ainda não fazem envios, é uma sapateira de pinos e ela é super delicada mesmo, bem clean, e o nome da loja aí está aparecendo, né, Artes Moderna, mas é como eu falei, infelizmente eles não enviam, e aí por cima da sapateira eu coloquei essas plantinhas, né, para dar um charme, fica aí os meus sapatos, sapatos que eu uso, que eu mais uso, né, no dia a dia, eu, quando eu vou sair de casa, quando eu chego em casa eu já tiro e coloco aí, e aqui para cima eu coloquei um pendurador de bolsa, poderia ter mais até, mas eu gostei só com a minha bolsinha mesmo, porque fica mais clean, né, e aí como a bolsa é cor-de-rosa, combina com as outras coisas da sala, essa bolsinha é da Petit Jolim, muita gente me pergunta também, e aqui do lado eu coloquei um porta-chaves, ó, que eu mostrei para vocês em um vídeo anterior, virando para cá, tem esse espelho que fica acima do mini buffet, esse aí é o meu cantinho do café, e aí esse espelho, ele tem 50 centímetros de diâmetro, de diâmetro, ou é 50 ou é 55, mas é nessa faixa aí, eu acho que é 50 mesmo, ele é de uma loja chamada Lian Decor, e ele já veio com esse, com o pendurador aí, com essa, para pendurar ele, né, para colocar a alça, e aqui para baixo tem esse mini buffet, que foi eu mesma quem fiz, parceria com uma loja aqui de Natal, e esse mini buffet, ele guarda algumas coisinhas de mesa posta, deixa eu abrir aqui para vocês verem, olha só, tem coisas de mesa posta, como suplá, guardanapos, e porta guardanapos, guardo também essa garrafa de café, e a minha boleira cor-de-rosa, na outra porta, temos um mini rack, deixa eu me aproximar aqui, um mini rack, que eu guardo xícaras, ó, coloco xícaras, tem o meu espumador de leite, que inclusive eu quero fazer uma resenha desse espumador, ele é super bom, é bem bom mesmo, assim, para fazer aquela espuma, para colocar no café com leite, no cappuccino, é ótimo, estou devendo uma resenha, e fica também o açucareiro e esses pratinhos de bambu, e assim, é um buffet bem pequenininho mesmo, ele tem 70 centímetros de diâmetro, certo? Eu quis fazer assim, bem pequenininho, e aqui em cima fica a minha máquina de café, que é um modelo da Nespresso, é a Nespresso Senza Mini, que eu acho super lindo esse design dela, bem clean, e aqui fica uma bandeja com as coisinhas do café, o porta-cápsulas, que eu comprei na Shopee, eu acho lindo esse porta-cápsulas, porta-cápsulas bem clean, fica essa mini bomboniere, que eu vou colocar sachezinhos de açúcar aqui, para facilitar, né, na hora que a gente fizer o café, e fica esse amigurumi aqui, bem fofinho, que foi lembrancinha do meu aniversário, de há uns 4 anos atrás, eu acho, uns 3 anos atrás, e ele é lindo, e assim fica o cantinho do café, bem fofinho, né, bem bonitinho, deixa eu mostrar aqui de longe, olha só, assim fica essa parte aí da sala de jantar. A mesa de jantar, pessoal, muita gente pergunta também, me faz perguntas sobre essa mesa, onde que vende, onde que eu comprei, ela é de uma loja daqui de Natal, chamada Espaço Reduzido, e infelizmente, eles também não entregam para outros lugares do Brasil, Brasil, então só aqui em Natal. E também, eu soube que esse modelo de mesa, ele saiu de linha, então, a empresa não fabrica mais, é um modelo assim, ó, de 3 pernas, 3 lugares, e o tampo dela, né, tem 90 centímetros, é um tamanho super bom, bem bom mesmo, se você quiser, você pode até colocar mais uma cadeira, uma banquetinha, que dá para caber 4 pessoas tranquilamente, por exemplo, aquele banquinho Wimes que eu tenho ali, a pessoa, tipo, recebendo visita, você pode muito bem colocar o banquinho para cá, e dar uma apertadinha, e dá para caber 4 pessoas, mas, no geral, né, eu deixo assim, com as 3 cadeiras, até porque a gente mal recebe pessoas aqui, quase não recebe, na verdade, né, quase, acho que uma vez por ano, e olha lá, e é uma mesa bem boa, bem boa mesmo, tanto que eu já subi em cima dela para colocar aquela luminária ali, ó, o que não é recomendado, claro, sobre as cadeiras, as cadeiras também foram da mesma loja, essas cadeiras é um modelo Wimes, assim, colmeia, super bonitas, né, e aí uma seguidora me pediu para falar sobre essas cadeiras, se elas são resistentes, porque tem muita gente que fica com medo, né, de comprar sobre a resistência, essas coisas, e assim, gente, ela não é uma cadeira das mais resistentes, sabe, é uma cadeira, assim, para você só sentar, assim, na hora das refeições, e, assim, não é uma cadeira para uso severo, é uma cadeira para você subir em cima dela, por exemplo, é, para quem tem criança, tem que ter um pouco mais de cuidado também, é, para pessoas muito grandes, então, é uma cadeira um pouco frágil, eu, assim, sendo bem sincera, é uma cadeira linda, mas é uma cadeira um pouco frágil, então, tem que pensar muito no estilo de vida da sua família, né, para investir numa cadeira assim, certo? Então, não é aquela, não é, assim, que ela vá quebrar com qualquer coisa, mas ela, sendo sincera, ela é um pouco frágil, sim, tá? E aí, gente, tem a paredinha de tijolinhos, né, muita gente pergunta se são tijolinhos de isopor, ou se é um papel de parede, e não, são tijolinhos de gesso mesmo, sabe, e não fui eu que fiz, não fui eu que fiz, não fui eu que instalei, ó, deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem, tá vendo? É tijolinho de gesso mesmo, foi um rapaz que fez os tijolinhos e também instalou, eu não gosto de mexer com gesso, gente, é uma coisa que me dá alergia, então, assim, que deixa meus olhos bem lacrimejantes, então, poeira de gesso é uma coisa que eu não gosto, não gosto de jeito nenhum. E aí, eu fiz com esse rapaz e ficou super lindo, tanto fiz aqui na sala como fiz na parede do quarto também, eu amo esses tijolinhos, acho super bacana. E esses quadros aí, gente, é de uma loja chamada La Bloom, eu amo esse quadro, eu acho ele super lindo, esse quadro aqui, né, bem diferente. E aí, eles são dessa loja aí, La Bloom, eles têm 30x42cm, então, são quadros pequenos. E aí, indo mais para cá, para a parte, né, da sala de estar, para a parte, né, da TV, sofá, bora lá começar com esse tapete que muita gente me pergunta também de onde é. Esse tapete é de uma loja chamada Tapete Arte, é uma loja online, mas eu não sei se tem mais, sabe, porque essas coisas sempre se renovam, né, então, nem sempre a loja continua vendendo, mas, enfim, vale uma tentativa, é um tapete super bonito, foi o primeiro tapete que eu comprei, então, é um xodózinho para mim. Eu amo listras e amo listras, assim, preto e branco, misturado, né, com objetos cor de rosa. Eu acho que super combina, é uma combinação, assim, que eu adoro, que eu gosto demais. E aí, tem o meu sofá cor de rosa, né, que vocês já conhecem. Esse sofá é da mesma loja, da mesa de jantar, que é espaço reduzido. Tanto a mesa de jantar, como o sofá e a mesinha de centro, e aquela banquetinha também, são da espaço reduzido, então, quase toda sala, né, são da espaço reduzido. E aí, acima do sofá, tem esse quadro lindíssimo, esse quadro é da loja Inove, e ele é bem grande, ele tem 1,10m de altura por 80cm de largura. E aí, ele é ótimo para deixar, assim, sozinho, numa parede grande, ó, dá um super efeito. Deixa eu mostrar aqui, assim, para vocês, distante. Olha só, é lindo, né? Dá um super efeito, ele assim, sozinho, numa parede grande. As luminárias da sala foram eu que fiz, né, acho que vocês já estão cientes. Tanto essa daí, da sala de jantar, como esse abajur de chão, foram eu que fiz. Tem vídeo, tem vídeo aqui no canal, tem vídeo lá no Instagram, nos rios do Instagram, certo? Não é difícil de fazer. E aí, as almofadas, essa almofada eu acho super linda, como eu disse, além de listras, né, que eu gosto com cor de rosa, eu gosto de verde também, com cor de rosa. Eu acho que super combina, tanto, todos os tons de verde, tanto os verdes mais escuros, como os verdes mais pastéis, o mais, é, o verde mais clarinho, né? E essa outra almofada eu também super gosto dela. É mais rústica, assim, e com um desenho só desse abacaxi, né, cor de rosa que já combina com as outras coisas. Deixa uma mantinha aqui, que a gente sempre usa na hora de sentar, até para proteger o sofá. E eu gosto de mantas, assim, jogadas no sofá. E aqui a mesinha de centro, como eu falei para vocês, é da mesma loja, espaço reduzido. E essa mesinha é uma mesinha espelhada. Eu acho que ela tem mais ou menos 60 centímetros de diâmetro, por aí. É de 50 a 60 centímetros. E é super linda, né, super combinou também com a vibe da casinha de brinquedo. Já o rack, pessoal, eu comprei na Magalu, que faz bastante tempo. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei. E eu tive problema com esse rack na época, porque as portas vieram erradas. E aí eu tive que pintar. E aí, muito tempo depois, tipo um ano depois, é que eles enviaram as portas. Não foi nem a Magalu que enviou, foi a própria fabricante, que é a BRV Móveis. Então, tipo um ano depois, é que eles enviaram as portas realmente dele, né? As portas originais. Porque na época que eu comprei, as portas vieram marrom. Eu comprei ele todo branquinho. E aí, quando chegou aqui, as portas eram marronsas. Nossa, eu fiquei com muita raiva, cara. Porque eu queria tudo branquinho, né? Imagina, chegou a porta marrom. E aí eu fiquei, nossa, fiquei muito chateada. E aí eu pedi para trocar. Eles queriam que eu enviasse o rack todo, né? Para poder trocar. Só que ia dar muito trabalho, gente. Aí eu resolvi pintar, né? De branco. Não ficou tão bom. Mas eu fiquei muito tempo com elas pintadas de branco. Mas aí, um dia, né? Eu falando no Instagram sobre isso. A própria empresa fabricante me notou. E aí eles finalmente enviaram as portas certinho. Por isso que, assim, comprar móveis pela internet, às vezes, tem dessas coisas. Eu tenho um pouco de medo, sabe? De comprar móveis pela internet. Eletros, eu não tenho tanto medo. Já móveis, eu tenho medo de acontecer essas coisas. E aí essa TV é uma TV bem pequena, antiga. Assim, antiga que eu digo não eram essas mais modernas, né? Uma TV LED 32. Hoje o pessoal usa TV de 70. Então, é uma TV pequena de 32, mas eu não pretendo trocá-la agora. Então, nessa parte aí fica aquela banquetinha também, que é uma banquetinha Imies. Que eu já tinha mostrado para vocês. E essa é a visão que a gente tem quando a gente está aqui nessa parte da sala de jantar. Do lado do rack tem uma plantinha, ó. Nesse vazinho que foi personalizado. Essa plantinha aí é uma orquídea grapete. É porque ela ainda não deu a florzinha, mas eu estou aguardando. Tem plantinha ali também lá em cima, ó. Tem uma jiboia que fica nesse cestinho aí. E aqui eu deixo esses dois bonequinhos, que são a única decoração do rack. Eu procuro deixar aqui tudo bem clean mesmo. Então, de decoração aqui em cima da mesinha. Fica só isso aí. E aqui em cima do rack fica só esses dois bonequinhos. E na mesinha lateral tem mais uma plantinha e mais um vazinho personalizado. Aqui é a princesa Leia. E dentro do vazinho tem uma mini samambaia, que é de verdade. É uma das plantas mais fofinhas, né? Mini samambaia. Eu amo. E fica assim. Lindo, né? Gosto das coisas bem clean, assim. De planta artificial aqui, tem essa aqui em cima da mesa. E tem aquela que fica na mesinha de centro. O restante são plantas naturais. Aqui, ó. Tem uma palmeirinha, chama Edória. Essa aqui é uma palmeira rafis. Aqui é uma pacová, que é uma planta linda também. E essa aqui é a zamiocuca. São todas plantas ótimas para cuidar dentro de casa. Super fáceis de cuidar. Por isso que eu as tenho aqui, porque são plantas que se dão muito bem em apartamentos, assim. Não dão muito trabalho. São ótimas. Sim, são as plantas que eu mais recomendaria para você ter em apê. Principalmente a zamiocuca, que, nossa, é muito fácil cuidar dessa planta. Ah, gente. Eu vou aproveitar e mostrar dentro do rack também. O que é que eu guardo aqui. Aqui nessa parte, ó. Ficam os tapetes. São os tapetes que eu tenho. Além desse que eu estou usando, eu tenho mais dois tapetes. Um listrado, que é da Tokstok. E esse outro listrado, com as listras mais finas, foi da Bordartes. E aqui ficam os tapetinhos de banheiro, certo? Então, aqui ficam os tapetes. E na outra porta, deixa eu mostrar aqui. Na outra porta fica... Aqui está parecendo que está bagunçadinho, gente. Mas é uma bagunça organizada, sabe? Mas eu vou arrumar melhor, eu prometo. Aqui fica o quê? Coisas de almofadas. Capas de almofadas. As capinhas de almofadas estão aqui. E nessas caixinhas, ó. Tem uma caixinha aqui e uma caixinha lá embaixo. Ficam guardadas as coisas de Natal. Os enfeitinhos de Natal. Essa pilha está aqui porque eu vou levar ela para reciclagem lá no trabalho. Eu fico juntando as pilhas assim. Para quando tiver mais pilhas, eu levar lá para a coleta seletiva. Outra coisa que o pessoal me pergunta é sobre essas cortinas. Gente, essas cortinas, elas foram compradas em uma loja aqui da cidade também, certo? Da minha cidade. E no caso aí, tem dois conjuntos de cortinas, certo? Como tinha uma cortina, assim, eu ganhei uma cortina para a sala, a cortina, ou para o quarto, a cortina que estava no quarto, eu passei aqui para a sala para fazer dois conjuntos de cortina. Para quê? Para que ficasse mais franzidinho, né? Porque antes só tinha uma cortina aí. E aí, quando eu ganhei a cortina do quarto, eu trouxe a cortina que estava no quarto para ir, porque elas são irmãs. Então, ficou mais cheinho a cortina, sabe? Então, aí tem dois kits de cortina. São quatro partes. Então, eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, sobre mais alguma coisa aqui, me perguntem nos comentários. Eu acho que é isso mesmo que tinha, né, para falar sobre a sala, né, para tirar as dúvidas. E fiz um pequeno tour aqui também com vocês, mostrando cada coisinha, cada objeto que tem aqui na sala. O vídeo de hoje foi esse. Um beijão e até o próximo vídeo, gente.